Vamos falar do Grêmio, meu caro ET, para o pai daquele, o Eloy Giacomone. Falou, até amanhã. Tchau. O Grêmio assumiu a liderança do grupo 1 da Libertadores, tomou a ponta numa goleada bacana contra o principal rival do grupo, o Cerro Portênio. Vamos ver. Não é Portênio, é Portênio. Foi na arena do Grêmio, a sova começou assim, Arthur, Jael e Caixa. Gol do Everton. Três minutos depois, o Cortês cruzou na medida para a cabeça do Ramiro. 2 a 0. Olha, esse é o Luan. Cobrou o escanteio, cobrou baixo. E deu certo, gol do Jeromel. Olha só onde o Luan pegou essa bola, no meio campo. E os caras do Cerro Portênio deixaram o cara pensar no que fazer. E deu o passe para o gol do Everton. Que beleza. 4 a 0, dois gols do Everton no jogo. E mais uma vez, no escanteio, Cícero meteu a cuca nela e fez o quinto gol. 5 a 0, Grêmio. No grupo 1, o líder é o Grêmio. Tem oito pontos, um a mais que o Cerro Portênio, esse adversário que tomou de 5. Se o Grêmio ganhar mais uma Libertadores, acho que eu me explodo. Eu me explodo. É, eu estou junto com você, viu? Vai ser difícil aguentar as coisas lá em casa. Se o Grêmio ganhar mais uma Libertadores, acho que... Não, eu sumo, eu sumo do mapa também. A nossa existência está... Está extinta. Está extinta.